Padre, me diga uma coisa, afinal de contas, qual é o seu partido? De centro, de direita ou de esquerda? Você não sabe? Inscreva-se no canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje é de São Mateus. E Nosso Senhor faz o terceiro anúncio da sua paixão. Ele está subindo a Jerusalém com os seus discípulos. E São Mateus narra o mesmo fato que São Marcos, só que ele é que introduz a figura da mãe dos irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que se aproximam de Jesus para fazer um pedido, logo depois que Jesus anuncia a sua paixão. E como Jesus anuncia a paixão? Ele anuncia assim, que enquanto estava subindo a Jerusalém e diz, Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei e eles o condenarão à morte. O entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. É neste momento que a mãe, segundo narra aqui São Mateus, é introduzida, ela se aproxima de Jesus para fazer um pedido. Mestre, ela quer fazer um pedido. Quando ele entrasse no reino dele, que um filho dela ficasse à direita e o outro à esquerda. E Nosso Senhor responde. Respondeu-lhes, porque percebeu que o pedido era deles e não da mãe. E continua o texto. Não sabeis o que estáis pedindo. E continua. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Ele introduz o tema do cálice, o mesmo cálice, que está no Salmo do Antigo Testamento, no Salmo, concretamente, Salmo 16, vai falar que o cálice significa a intimidade com Deus. Ele está convidando a intimidade com Ele, não a ocupar um determinado lugar. porque nós julgamos erroneamente que a meta da vida nossa é ocupar um lugar, é ser alguma coisa ou fazer algo. Entretanto, a meta de nossas vidas deve ser a intimidade com Deus, beber do mesmo cálice dEle. E é por isso que Ele dá uma outra lição para os discípulos, porque Ele vai dizer, todo aquele que quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Assim, devemos procurar como meta das nossas vidas, ocupar o mesmo lugar de nosso Jesus Cristo, entrar na intimidade dEle. E qual é o melhor partido? O partido dos amigos de Deus. E é para isso que Ele nos convida. E assim, em qualquer circunstância, exercendo qualquer atividade, qualquer profissão, desde que acordamos, a hora que vamos dormir, sendo importantes ou pessoas humildes do povo, a nossa meta deve ser sempre esta, servir, fazer o bem ao próximo, fazer da nossa meta a felicidade do outro. Mas eu não vou cuidar da minha felicidade, da sua felicidade, cuida a Deus. e da felicidade dos outros, deve cuidar você. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E aí E aí E aí E aí